Mouse Gamer bom e barato de R$40,00 antigamente eram coisas que não combinavam, geralmente eram mouses ruins com uma qualidade muito ruim. Mas com a chegada da TGT no mercado, a história mudou. E aqui, trago o TGT Bison S. Mouse esse que na própria loja da Pichel você encontra por R$35,00. Mas agora a pergunta que não quer calar, ele realmente vale a pena? É isso que eu quero mostrar pra vocês no vídeo de hoje. Eu sou o Turney e sejam bem-vindos ao review do TGT Bison S. Bom, começando por sua construção, ele é inteiramente feito em plástico ABS com um tom mais emborrachado que dá uma pegada muito boa nele. Ele tem 6 botões, sendo os normais de clique, scroll, DPI e os botões laterais. Que aliás, tem uma pegada muito boa e não são nem um pouco duros na hora de clicar. Ele pesa 80 gramas e agrada principalmente as pessoas que utilizam da pegada palm ou fingertip. Ele tem cabo trançado, o que é um ponto muito positivo, sabendo que no mercado há vários mouses que custam o triplo ou 4 vezes mais que ele e nem isso oferecem. Medina 1,5m e que é bem maleável, não atrapalhando nem um pouco na sua jogatina. E fora isso, seus feats são muito bons e deslizam muito bem no mousepad. E claro, também não posso deixar de falar do seu RGB. Ele tem LED na logo da TGT, assim como no seu scroll, que infelizmente não pode ser alterado, pois infelizmente o produto não possui um software. Agora vamos falar da parte mais importante do mouse, que é o seu sensor. E seu sensor é o Sunplus 6662, que tem uma performance muito parecida ou igual ao PMW3325. Que é um sensor, vamos dizer, básico da marca, mas que ele não apresentou nenhum problema no quesito de rastreio. Ou seja, você pode fazer vários movimentos bruscos com o mouse que ele não vai apresentar nenhum problema na parte do rastreio. Que é um ponto muito positivo, considerando a faixa de preço dele. Junto a isso, ele possui até 12.000 de DPI, que você pode alterar pelo botão de DPI do mouse. E cada modo de DPI selecionado, você altera o LED dele. Fazendo o teste de Pulling Rate, mostra que o mouse tem 250 de Pulling Rate e 4 milissegundos de tempo de resposta. Que pra gamers um pouco mais competitivos, isso possa ser um problema. Mas sinceramente, no público casual, isso não vai afetar em nada. Você vai conseguir jogar seu LoL, seu Minecraft, seu Fortnite, Valorant, o jogo que você quiser jogar, que ele não vai te atrapalhar de forma alguma. Vou deixar aqui pra vocês uma gameplay de eu testando o mouse, pra mostrar pra vocês que o sensor dele é bom e não vai atrapalhar de forma alguma durante a sua jogatina. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, dito isso, ele vale a pena? Considerando seu sensor, que não teve nenhuma falha de rastreio, uma boa construção, sem nenhuma rebarba, tudo isso e um mouse custando 40 reais, com certeza ele vale muito a pena e está 100% aprovado. Pro gamer casual e intermediário, com certeza está 100% aprovado e fica aqui a minha recomendação. E se você tiver interesse em comprar ele, o link oficial de compra dele vai estar aqui na descrição, assim como todas as minhas redes sociais. Então quem quiser, me siga por lá, que diariamente eu estou postando conteúdo por lá. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até o final e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!